O Ministério Público de Rio Preto vai investigar a eficácia das obras anti-enchentes na cidade que terminaram este ano. É que na última chuva, várias avenidas ficaram alagadas. Por causa da última chuva forte em Rio Preto e dos alagamentos das avenidas, o promotor de justiça, Sérgio Clementino, decidiu abrir um inquérito para investigar a eficácia das obras anti-enchente. Muitas perguntas ainda estão sem respostas. É por isso que a gente precisa dessas explicações para saber exatamente onde isso está falhando, por que está falhando e o que vai ser feito. A ideia é a gente só encerrar o inquérito quando nós tivermos as medidas concretas sendo adotadas para solucionar o problema. Assim que a Prefeitura receber a notificação, ela tem um prazo de 15 dias para apresentar as justificativas e também um relatório de tudo o que foi feito na obra. A partir daí, o Ministério Público começa a ouvir os envolvidos para tomar as providências necessárias. Com base nessas informações da Prefeitura, nós teremos um panorama melhor da situação. E aí os próximos passos nós vamos definir com essas informações, para ver que outras pessoas que nós vamos chamar, outras notificações que vão ser expedidas e também verificar com a Prefeitura que providências que o município está adotando e se for o caso, a gente até fazer um novo TAC para essas obras complementares. A imagem parece que é antiga, mas isso foi da última chuva forte na cidade. Os registros foram feitos por moradores e mostram que o volume de água alagou as principais avenidas da cidade, entre elas a Alberto Andaló, Murchidionso e Badibacite, onde foram realizadas obras anti-enchente. O secretário de obras da cidade diz que algumas readequações devem ser feitas para tentar solucionar o problema. Um deles é no bairro Sinibaldi, que ainda há necessidade de se fazer uma micro-drenagem para ser encaminhado para a caixa de retenção da Romeu Strassi. O segundo ponto é o ponto da Badibacite, com a Pedra Amaral, onde contempla uma rede de águas pluviais da Bernardina até a Badibacite e que foi permitido a utilização de uma caixa próximo desse mini terminal para que aquelas águas ali, quando chegam, possam se evacuar com mais rapidez. As obras anti-enchente começaram em 2013 e terminaram este ano. Elas custaram aos cofres públicos mais de R$ 164 milhões, que, segundo a maioria dos motoristas, não resolveram muita coisa. Não deu nada certo, né? Olha o que aconteceu esse final de semana passado. Teve um exemplo recente aí que não resolveu, né? Fez um paliativo, né? A Prefeitura de Rio Preto informou também que depois do período de chuvas, que deve terminar em março do ano que vem, uma empresa será contratada para fazer o serviço de limpeza das bocas de lobos. E em relação às readequações das obras anti-enchentes, os serviços também devem ser executados no ano que vem.